Qual é a homenagem de receber esse troféu Oscarito? É uma honra, uma alegria, tanto carinho dessa cidade maravilhosa. Muito bem, aí um pouquinho das palavras da Marília. Infelizmente a assessoria de imprensa, em vez de facilitar, dificulta, né? Mas é isso aí. Tô contigo, tô contigo. Obrigado Marília, beijo. Não diz o que não é. É, né? Bom, estamos aí, o João Pedro Tio chegou pra mim e falou assim, não diga o que não é. É, a assessoria de imprensa tá dificultando o trabalho mesmo. Mas a Marília, muito simpática, fez, tô contigo, tô contigo, olha aí. Isso é celebridade, isso é uma pessoa que, né, humildade, né? Mas aí a gente vê aí o trabalho da assessoria de imprensa, em vez de facilitar o trabalho da imprensa, dificulta. Essa é a verdade. João Pedro Tio que me desculpe, chegou pra mim e falou assim, não diga o que não é, mas é. Essa é a verdade. A gente tá aqui fazendo o trabalho, a única emissora que está fazendo o trabalho ao vivo, a cobertura ao vivo, a única, né? Emissora gramadense aqui do Sorriso TV, gramadense, emissora do Rio Grande do Sul, falando só a Rádio Sorriso pra 48 municípios gaúchos, fora a Rede Dial, que atinge mais de 250 municípios e a internet o mundo todo, né? Então tá aí, olha só, vamos ver as imagens lá, mostrando aí, ó, lotada a entrada do Festival de Cinema. Pegamos, Rita, pegamos aí as palavras da Marília. A Marília é bem simpática com a gente ao vivo. Muito querida. Ela é... Acessora... ... O que é isso?